Tudo Esporte, estamos aqui com o volante Richelli, nosso novo contratado. Richelli, queria te desejar as boas-vindas aqui ao Esporte. Queria que você falasse um pouco de você, da tua carreira, das tuas características. Eu subi para o nome internacional do ESC com 18 anos. Joguei, fiz alguns jogos naquele ano, no Campeonato Brasileiro, na Série A. E no ano passado não tive muitos... Joguei, comecei jogando, só que do meio para o fim eu tive uma contusão, então já não tive tanto, não joguei tanto. Voltei no final do ano, mas no final do ano. Esse ano vim jogando, mas não com muito tempo, vim com poucos jogos. Mas eu sou um jogador de muita raça, muita vantagem, muita marcação. E com fé em Deus vai dar tudo certo aqui. Então a torcida do Esporte vai esperar muita garra, muita vontade de mim. Tu é primeiro volante ou segundo? Primeiro volante, ele faz o primeiro, o segundo. Fala um pouco da tua relação com o Elvizandes, ele fala muito bem de você. Foi inclusive o Tiração, né? O Elvizandes foi aquele que me subiu para o profissional lá, né? Ele me subiu, me deu oportunidade, eu agradeço demais ele lá. Ele me ajudou bastante no Goiás e agradecer também por ele ter me dado essa oportunidade novamente para me trazer para cá para o Esporte. O que é que tu conhecia do Esporte como um todo e do atual elenco, o Tira Noelio, né? O que é que eu conhecia? É, Saci, o Calaça, esses dois, eu acho. E do clube, do Esporte, da torcida, o que é que tu ouve falar lá em Goiás? Eu ouve falar que é um torcido muito apaixonado mesmo. Eu estava falando até com o Calaça, que ele falou que antes do jogo a torcida grita e apoia e sempre vai falando, todo mundo, ele falando que se o jogador não arrepiar, não animar para jogar ali antes da partida, antes de começar a partida, ele falou que no meio da partida não adianta não, que não vai animar mais não. Manda um recado para a torcida como é que vai ser o Ritiel em campo. Com certeza, o Ritiel vai ser um jogador muito guerreiro, com muita vontade, muita raça e, com fé em Deus, nós vamos ter um final de ano maravilhoso. Beleza, valeu.